Vocês estão agora e estão aqui na Primark, eu vou mostrar um pouco pra vocês. Ai, Juju. Juju. Vou mostrar um pouco pra vocês como é aqui. Gente, olha esses cinemas. Eu vou pegar um fone, né? Você gosta? Olha a saia, os blazers. Eu quero um. Vamos. Gente, olha os biquínis, são bem baratinhos. R$2,50, tem maior. Olha, a gente peguei essa calça pra provar a larga. Gente, eu quero muito pra provar uma bolsa nova. Bolsas. Tão da moda. Gente, eu peguei um negócio de cabelo da Barbie. Olha, um pouquinho. Toquinho. Olha, olha aquele creme do TikTok. Nossa, que chique. Olha que lindas bolsinhas. Olha que lindas bolsinhas. Deixa eu ver, anda. Vai provar uma oliquilinha. Essa aqui é uma das minhas lojas favoritas daqui. A Bershka. Top. Vamos entrar. Gente, já cheguei em casa. Afinal, a gente nem foi muita sorte porque a bebê começou a chorar e assim. Então, eu acabei só indo na Primark mesmo, que eu fiz compra. Depois a gente passou na Bershka, que eu ia mostrar pra vocês. Mas quando a nenê começou a chorar, a gente já veio pra casa. Então, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei e é isso. Acompanha aí. Olha, gente. Gente, eu comprei esfolia de maquiagem que eu tava precisando. Que a minha já tá bem velhinha. Paguei R$1,80 nela. Bem baratinho. Aí eu comprei esse chinelo. Verdinho. Que eu vou provar pra vocês verem. A minha olhinha não tá feita, mas... Enfim. Olha, R$6,00 eu já paguei. Eu provei o outro, que era um pouco menor. Só que eu gostei, mas esse daqui ficou mais confortável. Comprei esse verdinho. Aí eu comprei esse daqui de fazer maquiagem. Que é pra segurar o cabelo. A parte de cima do cabelo. Fica bem legal. Aí eu comprei esse negócio aqui, gente. Que eu tô louca pra provar da Barbie. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Que chique pra se maquiar da Barbie. Amei. E foi R$3,00. Então, baratinho. Gostei. Gente, daí também eu comprei umas calcinhas. Que parecem ser bem confortáveis. Elas são assim. E tem azul, rosa e verde. É bem legal. E elas são fininhas atrás. E a melhor compra de hoje, gente. Foi essa calça que eu amei. Ela é bem grandona, sabe? Na foto fica feia. Mas eu vou pôr pra vocês verem o meu corpo. Ela fica bem acenturadinha. Vou mostrar. Aí eu paguei nela. E R$19,00. E no total eu gastei R$36,80 em tudo. E... Eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, olha a calça que vem aqui no banheiro da minha mãe. Tá linda. Ela é bem naquele estilo anistico, sabe? Eu amei. Gente, olha. Inclusive essa bolsinha que eu comprei. Acho que na semana passada também foi de lá. Então eu achei bem bonitinha. Aí eu paguei R$10,00. Assim. Lá é tudo muito baratinho, sabe? Eu adoro. Então eu amei essa calça. Eu amei tudo nas comprinhas de hoje. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Podia ter sido mais largo, mais legal. Quando a gente tava com a minha mãe, com o bebê. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.